Fala aí bateras, beleza pura, Josivaldo Santos na área e no jogo rápido de hoje galera sobre a DTX6KX, eu vou demonstrar para vocês uma ferramenta maravilhosa e inovadora que vem junto com o módulo DTX Pro que é o kit modifier e olha só galera tá violentamente violento esse kit tá eu fiquei surpreso assim que tive os primeiros contatos com essa ferramenta e tenho certeza que você vai ficar também sem demoras vamos lá aqui ó temos o kit modifier galera como vocês estão vendo aqui é composto por ambiência temos o compressor e temos o efeito também aqui eu vou demonstrar sem e depois com o kit modifier tá vou selecionar alguns presets aqui de fábrica ó o kit 3 aqui mesmo vamos demonstrar aqui ó bom vou selecionar mais um preset aqui ó de número 11 ó sem o kit modifier E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Galera, eu vou pegar um kit já que eu selecionei, que eu já fiz as minhas edições, vou demonstrar para vocês sem o kit modifier, olha só! Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu, particularmente, gostei muito e se você também gostou, não deixe de deixar o seu like deixado aqui nesse vídeo, tá? E muito mais aí, em breve teremos mais vídeos, por aí sobre a DTX6KX. Deus te abençoe e até lá! Valeu!